Luciana Gimenez e hoje nós vamos realizar um teste aqui nas ruas de São Paulo. Eu estou aqui com a Carol, que tem 19 anos, é atriz. Mas hoje a Carol, gente, vai se passar por uma menina de apenas 13 anos. O que ela vai dizer? Que está perdida aqui no centro e que ela precisa voltar para Mogi das Cruzes, que é uma cidade que fica bem perto aqui de São Paulo. Eu estou precisando de dinheiro para poder voltar para casa. Dinheiro no que? É, eu estou precisando de dinheiro para poder voltar para casa. Ah, é? Eu estou perdida aqui, para falar a verdade. Se você quiser, depois eu te deixo na estação. Eu já vou, eu só vou aqui e se você quiser ir comigo, eu te deixo na estação, tá bom? Aí eu te dou dinheiro para você pegar o trem lá. Mogi das Cruzes, eu não vou lá agora. É, eu estou desesperada. Eu estava com as minhas amigas aqui e de repente elas sumiram, sabe? Eu vou para lá agora. Você vai comigo agora? Quer ir comigo, né? Vai. Mais tarde, não se começa. Mas, na tarde, a gente conversa o quê? É, se conhecer melhor, né, e tal... O senhor se relacionaria com uma moça de 13 anos? Ah, delicinha. Pergunta a sua... O senhor se relacionaria com uma moça de 13 anos? Relacionaria, sim. O relacionamento dele. Oi, tudo bom? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Nós somos a redes de TV, se a gente está incomodando ou não? Não, imagino. E você é o quê deles? Não, somos simplesmente amigos, né? Nós somos amigos. Amigos, há muito tempo? A conhecê-nos agora. É, mas ela é o mais jovem que o senhor. Quantos anos você tem? Eu tenho 43. E você? Tenho 13. Mas namoraria uma moça jovem? Bom, é, sei lá, eu não sei. Dependendo do pensamento dela... Se você tivesse uma filha e viesse um homem de 43 anos querendo se relacionar com a sua filha de 13? Aí seria complicado, né? Ah, quer dizer que com a sua filha não pode, mas você pode assediar dos outros. O nome que eu sou, não é? É Carol. Carol. Carol, essa menina é tão bonita, hein? Você tem contato? Eu só tenho 13 anos, tudo bem? Tudo bem. Mas por que o senhor gostaria de pegar meu telefone? Não, a gente tem que te conhecer melhor, né? Quantos anos você tem? Quantos anos você acha que eu tenho? Uns 30. 30. Eu falo, meus 30 anos. Não? Tem quantos anos? 38. A gente tá muito exposto aqui, só pra você ter ideia. Tem muita gente já até olhando aqui, entendeu? Mas você sairia com vida da minha idade? Sairia. Eu sou da rede de TV, a gente tá fazendo uma gravação. Como é que você chama? Não, eu falo, falo isso. Não, vem cá, é um minutinho. Não, 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 não. Por quê? Não, não, não. Pode parar. Ricardo, eu só vou falar uma coisa com você. Você namoraria uma menina de 13 anos? Não, jamais, não. Você falou que sim? Que isso, falo, bicho. Você sabe o que é? Vem cá, eu só quero conversar com você. Isso, sim. Pode, pode, pode. Você sabe que você tem 38, ela 13, você acha que pode? Não, 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 não. Não, não, não. Obrigado.